Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa Ano Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento diário, dia 5 do 12, né? Vamos lá então. Aproveito para convidar você para se inscrever aqui no canal, né? Ativa o sino de notificações. Esse vídeo é totalmente livre de anúncios do YouTube, então o que eu peço em troca para você é deixar o like aí se você gostar do vídeo, tá? E para você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto, entrar no meu grupo de recomendações, receber as minhas recomendações, né? De compra, de venda, de ativos no mercado brasileiro. Entre em contato aqui na descrição do vídeo, tem mais informações e venha fazer parte desse grupo sensacional. Aproveite que até o final desse mês, dia 22, 23 na verdade, de dezembro, o valor continua o mesmo dos últimos dois anos, 99,80. A partir do dia 1º de janeiro, teremos reajuste aí para 111,80, ou uma alusão ao 111 que eu tanto falo aqui nos vídeos de fechamento, beleza? Aproveite aí esse baita descontão que ia entrar agora. E você vai ter reajuste depois? Não. Enquanto eu puder manter sem reajuste, manterei. Quem está lá no grupo não teve reajuste nos últimos dois anos, tá bom? Vamos lá. EWZ. EWZ bateu na média de 20 e reagiu. Também teste de fundo, né? Está truncado aqui nessa região. Pessoal, para cima tem que vencer a topo anterior, para baixo se perder a média de 20, mira no gap. SP500 também de lado, isso aqui é o 9,3 de compra aí para amanhã, né? Para cima, mira a topo anterior no 46,30. Para baixo, média de 20, chama como suporte. O DX, sobe 0,30. Está na média de 20 aqui. Se passar, mira na média de 7,2 como resistência, tá bom? O petróleo caiu em 30%, chegou a subir pela manhã, já devolveu tudo. Está na mínima, para baixo segue mirando 7,580 como alvo de Fibo aí no diário, tá? O ouro, trabalha em queda de 0,40, para baixo está mirando a média de 20 no gráfico diário. O SP500, o minério de ferro na realidade, para baixo segue mirando o topo anterior no 123,75. Para cima, tem o topo anterior e o alvo lá de Fibo no 139,20. O Bitcoin sobe 4,5%, então está robusta, né? Para cima está mirando 45 mil e mais acima 47,600. O Ethereum está no alvo de 22,87 e daí para cima mira 25,22. Para quem está comprado, é manejar a posição, levar o stop gain e boa, tranquilão, tá bom? Só um segundinho. Pronto, então vamos lá. Vamos falar agora do nosso mercado local, vamos lá. Temos aí DI subindo 0,50, vai deixando 9,3 de venda para amanhã, se perder a mínima de UJI, tá? E BOV, trabalha de lado, é o 9,3 de compra para amanhã se romper a máxima de hoje. Movimento bem técnico de correção, nada de surpreendente aí. E FNC, renovou topo, seria ideal uma correção mirando a média de 9, tá? E MATE, perdeu a média de 20 para baixo na mira da média de 72, porém, contudo, entretanto, todavia, está cravadinho aqui no topo anterior. Então, se vai reagir, aí é um bom lugar. Small Cap sobe 1,30%, para cima tem que ver 68,78 para poder confirmar o pivote. É alta, dólar futuro bateu ali no topo anterior, no 4,978, que era o alvo nos 60 minutos, né? E corrigiu, movimento muito técnico, né? Está bem de lado esse dólar aí. Agora está usando a região do 4,930 como suporte no gráfico de 60 minutos. Para cima tem que vencer a máxima de hoje, 4,979. Para baixo tem que perder essa 7,2 nos 60 minutos para poder mirar lá no gap no diário. Índice futuro vai deixando, deixou, na verdade, um 9,3 de compra no diário para amanhã se romper a máxima de hoje. E nos 60 minutos está ali costurando a média de 7,2, tá? Interessante é que rompeu a LTA e usou ela como resistência agora, tá? O que antes era um suporte, agora virou uma resistência, beleza? Falando agora das Blue Chips, a Ambeb sobe 1,20%, bateu na média de 400. Para quem estava comprado, aí era o ponto de fazer uma parcial, até fiz essa orientação lá no grupo fechado. Para cima mira 14,74. B3, cai 0,66, movimento muito técnico de correção, seria ideal amanhã ficar de lado para deixar o 9,3 de compra no diário. Banco do Brasil, trabalha de lado, não tem nada para fazer aí, nos 60 minutos para cima tem que vencer 54,80 e para baixo tem que perder 53,80. Bradesco, segue de lado, bateu na LTA de novo no diário, para baixo tem que perder essa LTA, para cima tem que vencer 16,50. Elete 3, está naquele canalzinho de alta nos 60 minutos, para cima mira a parte alta do canal. Itaúsa segue mirando 10,06. Itaú rompeu o topo para cima, foi nos 32, mas acima tem 32,35 chamando. JBS para cima segue mirando lá no 24,50, nos 60 minutos. Não acionou o JOI de venda ali nos 60, né? Está bonito o movimento e boa. Petrobras cai 0,40, está ali na média de 20, se perder aí, mira nas 7,2 no diário. Suzano, para baixo segue mirando 50,40 no fundo anterior. Vale 3, deixou o JOI de venda para amanhã se perder a mínima de hoje, tá? Caso acione, para baixo para mirar topo anterior no 69,20. VEG 3, está lá na LTB no gráfico diário, belíssimo o movimento. Para cima continua mirando 36,33, tem fluxo chamando lá no 37 também. Uma correção seria completamente normal, agora que conseguiu vencer a média de 72 e está testando a LTB como um ponto de resistência, beleza? Falando agora dos pedidos do pessoal lá no grupo, o pedido do Felipe, Marfrig. Marfrig não conseguiu desenvolver aquele 9,2 de compra no gráfico diário, está perdendo esse 9,50 nos 60 minutos. Lembra do meu comentário de ontem do JOI de Napoli? Então, está desenvolvendo, JOI, para baixo da mirando 9,28, 8,66, tá? PTBL 3, PTBL tem que vencer 7,21 para poder confirmar esse rompimento ali no gráfico diário e mirar lá no 7,71 e companhia. JHSF 3 tem que vencer 4,85, não venceu, nada para fazer. Para baixo as médias servem como suporte. Se em par, conseguiu fechar para cima da 200, para cima mira 8,97 na LTB, se passar a mira 9,65. Quero, quero, nada para fazer. Esse ativo só vai ficar interessante vencendo 5,34 e fazendo correção na sequência para poder dar uma entrada. Positivo, totalmente de lado no diário, não tem o que fazer nesse ativo aí, tá? Tem que montar algum setup e sair dessa congestão. Aí no meio do caminho, nada para fazer. Lojas Rennes, chegou a ser 1,993 de compra, eu orientei lá no grupo fechado que eu não pegaria essa compra, por quê? Média de 200 está logo na cara, né? Então a relação de risco aí não fica interessante, pensando que o suporte é na média de 9 e na LTA, no gráfico diário, tá bom? O Agostino pediu Marco Polo. Marco Polo, para cima está 1,96,96. Baita movimento, ativo está bem forte, tá? Para quem está comprado é só manejar a posição. Leve 3, pedido do Alan. Leve 3 hoje, eu orientei uma parcial lá no grupo fechado, né? O ativo chegou muito próximo ali do nosso primeiro alvo no 34 e 16. E entendendo que isso aqui pode formar uma falha de topo nos 60 minutos, eu preferi orientar o pessoal no grupo fechado a fazer uma parcial, tá? Então isso aqui pode virar uma falha de topo, então eu prefiro fazer uma parcial e boa, tranquilo? Para cima segue mirando 34 com 16. Goal 4. Goal 4 reagiu ali na retração de 50%, para cima tem que vencer a média de 200, para baixo tem que perder esse 10,26 para mirar no 10 reais, tá? Exetec. Exetec, o ativo... Olha, brigou muito forte aí nessas médias hoje, tá? Para quem está com santo aí no 9.3 de compra, conseguiu se segurar. Seria interessante utilizar o stop aí abaixo da média de 20, né? E bom, segurou. Para cima continua mirando 19 com 60, lá no alvo de 61 de Fibo, tá bom? O Rafael pediu vibra 3, bateu no alvo, movimento extremamente técnico, né? Cravou no 24 e 17, eu comentei isso lá no grupo fechado, voltou forte, para baixo correção muito técnica, perdendo essa média de 20, mira lá na média de 72, movimento extremamente técnico. Home 3, nada de novo aí. Tá de lado, para cima tem que vencer 3,08, 13,36, para baixo tem que perder as médias, tem 12,14 como suporte. Jales 3, renovou fundo, para baixo está mirando 7,54, no alvo de 261 de Fibo. Bova 11, segue em movimento de alta, mirando 126,22 e vai deixando, deixou na verdade o 9.3 de compra para amanhã, tá? Sanepar Unit, está no alvo de 27,48, para quem está posicionado, faz uma parcial, coloca o stop no barra-barra, para cima mira 29,66, lá no alvo de 261 de Fibo. GRND3 Grandene, trabalha de lado no diário, não tem nada para fazer aí, para baixo tem que perder 6,40 e para cima tem que fazer um pivôzinho de alta ali nos 60 minutos, confirmar a coisa e tal, mas está costurando as médias, não tem nada para fazer aí. O André pediu direcional, direcional para cima tem que vencer o topo anterior, é o 9,2 de compra para amanhã se romper a máxima de hoje, os indicadores estão sim comprados, tá? Localiza, localiza falha de topo, isso é uma falha de topo no diário, para baixo as médias e o fundo anterior chamam como suporte, para cima, segue mirando 62,92. Fique 3, é Fique 3, Unifique, Unifique. Olha, esse ativo ele vai ficar interessante se vencer, se confirmar pivô, né? Para isso tem que vencer 4,03 em fechamento, por baixo as médias servem como suporte, tá? Mater Dei, falhou no 111, voltou na média de 9, para cima continua na mesma, tem que vencer 8,26 em fechamento para poder confirmar o pivô de alta. Pague menos, trabalha num canalzinho de alta aqui, trabalha numa tendência bacana, o ativo tem aqui fundo topo, é isso aí. Está na parte baixa do canal, para cima vencendo essa média de 200, mirando a parte alta do canal, tá bom? O Roberto pediu TLT, TLT, baita movimento para cima, que pancada. Olha, está num pivôzão de alta, bateu o primeiro alvo, para cima mira 96,80, tá bom? E o S10, está em tendência de baixa, perdeu aquela LTA, fez um pivô de baixa, né? Ó, topo, fundo, para baixo, está no alvo de 4,187, está aqui para baixo mira 4,011, beleza? Maravilha, muito bom, muito bem. É isso aí pessoal, vídeo curtinho hoje, não tivemos tantos pedidos, vídeo mais dinâmico, show de bola. Um abraço para vocês, boa noite para todo mundo, bom descanso, fiquem com Deus, nos vemos amanhã com a graça de Deus. Valeu pessoal!